No início eras a palavra Um com Deus, o Altíssimo O mistério de sua glória Cristo em ti se revelou Ó, quão lindo este nome é Ó, quão lindo este nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão lindo este nome é Maior que tudo ele é Ó, quão lindo este nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte vencerá O céu te adorar O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste e viva estás És invencível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino e Tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Aplausos Aplausos Amém.